Um ponto que o Danilo tocou aqui, a gente sabe que no Brasil tem essa dificuldade de encontrar a mão de obra qualificada, tem esse grande turnover, gira muito a mão de obra e isso também gera muito custo. Como é que faz para, entre aspas, escapar dessa armadilha, minimizar isso, racionalizar esse processo? Esse é um problema mundial, então não é só do Brasil. Recentemente eu estava na Europa atendendo alguns alunos lá, inclusive na área de gestão também, e é o mesmo problema e a mesma reclamação. O primeiro ponto que eu apliquei no meu negócio é um plano de cargos e salários, deixando muito claro para o mecânico o que ele precisa fazer para ter crescimento dentro da empresa. As pessoas vivem uma rotina no piloto automático, então é trabalhar para pagar conta, assistir um Netflix, comer uma pizza e dormir. E elas acabam não entendendo qual é o passo a passo para ela subir de nível. Então eu tenho observado que falta, principalmente na linha operacional, a visão que esse mecânico pode ser um empresário. Então eu conto muito a minha história, que eu era um mecânico, eu comecei no Ferro Velho, fui para concessionárias, fui para o Senar e fui crescendo. Então hoje eu uso a história da minha vida para mostrar para esse operacional, você precisa crescer aqui dentro, aprender a linha, eu chamo de operacional, tático e estratégico. São três níveis diferentes dentro da empresa. Então eu mostro para o mecânico que ele tem que crescer no operacional, chegar no nível tático, trabalhar ali uma média de dois anos para crescer também, aprender e aí entrar no nível estratégico. E aí ele está se preparando para ser um empresário. Quer dizer, no mundo ideal, esse cara que você forma, se tudo der certo, você vai acabar perdendo ele, porque aí ele vai, quando o processo dele estiver concluído, ele vai empreender.